Cuida meu sertão! Galera, hoje nós estamos botando aqui Bezerrinho aqui pra mamar Botando aqui um bezerrinho pra mamar, galera Vou falar um pouquinho sobre Cria, né? Sobre bezerro Principalmente o bezerro aqui do sertão Show, galera! Fica no vídeo aí Você que gosta de gado Você que gosta de vaca parida Fica aí, galera! A gente vai dar uma dica Sobre gado Bezerro quando nasce Show, meus amigos! Então, galera! Bezerro quando nasce, dificilmente ele mama Certo? Dificilmente ele pega o peito Logo um dos peitos são grosso Olha só! Viu? E olha! Aí vai pra frente, rapaz! Bora! Olha aí! Pera! Pegou foi em minha mão Aqui, ó! Aqui, ó! Isso! Aí, galera! É porque os peitos da vaca são grosso, né? Ele não pega Já tem dificuldade mesmo de pegar E os peitos da vaca sendo grosso assim É que não pega mesmo Certo? O xinhai nasceu ontem, galera Bezerrinho a gente tava Fez os procedimentos aí Ele não tá ramamando A gente deu ovo caipira A gente deu ovo caipira E mesmo Tiramos um pouco do colosso E damos pra ele Porque Sabemos que O bezerro O bezerro Ele tem que mamar Ele tem seis horas Pra absorver Os nutrientes da mãe Através do colosso Não é? É igual o ser humano, gente A maioria dos animais Durante a gestação Da mãe Passa toda a potreção Pra os seus animais, né? Mas O ser humano E o bovino Eles precisam do colosso Nas primeiras horas De vida Certo? Pois é, galera Aqui nasceu Esse lindo bezerro Aqui E nós estamos ensinando ele A mamar Certo? Assim que nasce, galera A gente tem que dar uma olhadinha No imbigo dele O imbigo dele Aqui tá enxuto Tá, tudo ok Certo? O imbigo dele tá Enxuto Beleza Tudo natural A gente não usou nada No imbigo O certo seria Aplicar um Dectomax Pra evitar de bicheira No imbigo Mas como nós estamos Numa área seca Né? Nós estamos numa área Aqui Num tempo seco Aqui no sertão A gente não aplicou não Deixou natural mesmo Né? Chama natural mesmo E tá sarando Viu? Tá sarando Certo? Ó Anda Bora A vaca precisa De uma ração boa Inclusive nós botando Nela Nas cocheiras Puxamos Esse carrinho Agora por enquanto Mas nós vamos levar Vamos levar Essa vaca lá Ali pras cocheiras Ali pro estábulo Né? É porque ela é valente Somente eu entro aqui Outras pessoas Se entrar Ela ataca Certo? Mas aí a ração dela Agora de manhã Eu botei um capim Já moído Aqui pra ela Passado na forrageira Mas daqui a pouco Vem um resíduo Vem a massa de milho Né? Pra Começar Né? Criar leite Pra alimentar Sua cria Né? Aí ó Cuida meu sertão Cuida aí galera Estamos aqui No sertão do Ceará Criando gado Aqui ó galera Fazendo aí A lida do campo Certo? Tô aqui hoje É Ensinando Esse bezerra A mamar Né? A gente que faz Aí todos os cuidados Com as cria Quando nasce Certo? E a gente Esse bezerra Tá no Terceiro dia de vida Antes ele Teve que Passar Por uns procedimentos Né? No primeiro colosso Com ovos Caipira Porque assim Que ele nasce Galera Ele não Pega o peito Beleza? Então a gente Tem que ensinar A gente tem que Fazer todo Ter todo um cuidado Com as crias Né? Quando nasce Show meus amigos Veseiro já tem dificuldade De mamar Aí quando a vaca Tem essa As tetas Grossas É mais difícil Ainda Certo? Mais difícil Aí a pegada Né? Aí a gente Vai botando Né? Vai acostumando Até que ele Pegue Depois que ele Pega Pronto Ele tira Ele Mama Até os queixos Dele cansar Pega 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 Você vê aí galera, ele não consegue pegar Não consegue pegar de jeito nenhum Se não for a gente botar com a mão Ele não consegue pegar Ele não consegue pegar Vê aí, ó Viu? Não consegue Viu? Aqui ó, anda, anda Aqui ó, anda Vamos pra cá, anda Bora, bora Aqui ó, aqui ó Olha, a gente botando aí assim Aí ele pega Ó, viu? Viu? Aqui ó, bora, bora Anda Anda Isso É a vida no campo galera E os recém-nascidos galera Tem que ter muito cuidado com eles Né? Porque se não tiver cuidado Não tiver cuidado com a mãe Né? Não dá certo não Certo? O criador sabe disso O criador é Sabe disso Tem que cuidar o bicho com muito carinho Amém? Certo? Certo?